Música Obrigado a vocês público, que sempre prestigiam a gente e sejam bem-vindos e bons filmes. Música O grande desafio da produção catarinense tem justamente olhar a lenda numa produção local. Aqui tem a possibilidade de a gente estar encontrando essas pessoas, podendo estar realizando essa co-produção. É uma excelente ocasião porque nos permite um acercamento personal muito mais efetivo, não é? Tem muitas histórias que contar, a integração regional do cinema é importante demais. É mais do que necessário a gente estar aqui no FUN, que possibilita isso pra gente. Música O Rally é uma maratona, vamos reunir equipes de cinco pessoas, estudantes universitários que vêm de várias partes da América Latina e vão produzir um curta-metragem em 100 horas. Cada um é de uma área, tem gente de cinema, tem gente de jornalismo, tem várias áreas diferentes, então eu acho que vai ser uma experiência bem legal, assim. E hoje a gente está aqui pra fazer o teste de elenco dos atores que vão participar das gravações durante o Rally. Música Essa é a minha quarta vez ao FUN, dessa vez eu venho como diretora com o filme na tela. O FUN é esse espaço de juntar pessoas que é muito especial pra mim. A abertura do FUN sempre é um momento muito especial, mas hoje eu tô nervosa porque vai estrear o meu filme no FUN. A gente tem que aceitar as diferenças, aprender com elas e não botar a história pra debaixo do tapete porque um dia ela vem, eclode e explode. Música Música